No confronto regional da Série Ouro, o Ampere saiu na frente após Vitinho receber o passe e mandar para o gol. 1 a 0 em cima do Mangueirinha. Na reta final de jogo, reação do Mangueirinha. Arthur deu o passe para Oswaldo finalizar 1 a 1. E logo depois, Leite fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Gildo de peito virar o jogo. Final de partida em Ampere. Ampere 1, Mangueirinha 2.